Brasil de Fato Entrevista Olá, começa aqui mais um BDF Entrevista. E o nosso tema hoje é Venezuela. Eu estou aqui com Pedro Silva Barros, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do país e o que esperar nesse cenário pós-eleitoral. Eu sou o Rodrigo Durão Coelho e boa tarde, Pedro. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo Durão. Tudo bem. Uma satisfação conversar contigo e com os que acompanham o Brasil de Fato. Pedro Silva Barros é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Bacharel em Economia e Direito, é também mestre em Economia Política e doutor em Ciências. Foi diretor da UNASU, a União das Nações Sul-Americanas, entre 2015 e 2018. E representou o Brasil na missão do IPEA, em Caracas, entre 2010 e 2014. Pedro, começando já, entrando já no tema, o que você acha que a gente pode esperar? O que a Venezuela pode esperar em termos econômicos nesse momento pós-eleitoral? Qual a sua opinião? A Venezuela vem, já de alguns anos, de uma situação econômica bastante difícil. de diminuição da produção do seu principal produto, que é o petróleo, e sancionada pelo principal país do mundo, que é os Estados Unidos, com um bloqueio comercial e econômico bastante importante. Comercial, econômico e financeiro bastante importante. Então, a Venezuela já vinha com uma crise econômica e política. Essa crise também é social e migratória. Ela teve o seu pior momento em 2019, vocês devem lembrar todos, quando o Juan Guaidó se autoproclamou presidente. Ali as sanções foram bastante apertadas. A Venezuela foi asfixiada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por vários países, inclusive o Brasil, com as ações do Grupo de Lima. Em 2021 para 2022, a situação parou de piorar, mas num nível econômico muito baixo, comparado à situação do período da década de 2000, por exemplo, que foi um período de bonança para a Venezuela, que coincidiu com o governo Hugo Chávez. E nos últimos meses, no último ano e pouco, a situação econômica melhorou. A inflação está muito mais baixa do que já foi e a Venezuela voltou a crescer. Isso coincidiu, principalmente a partir do fim do ano passado, outubro, com o acordo de Barbados, que amenizou parte das sanções e permitiu acertos mínimos entre governo e oposição, que foram muito importantes, que viabilizaram, inclusive, a realização dessa eleição, com a oposição inteira apoiando... Havia vários candidatos, mas um candidato principal da oposição, né? Comparado à eleição de 2018, que boa parte da oposição havia pregado a abstenção. Agora, não, a oposição foi para as urnas. Só que é um equilíbrio muito delicado, né? E isso se expressa no impasse visto hoje, porque tem o Conselho... E, nesse momento, a gente fala que na segunda-feira é na hora do almoço do Brasil, logo depois da eleição. Nesse momento, o Conselho Nacional Eleitoral apresentou os resultados. O governo Maduro comemora a reeleição, mas a oposição não reconhece, vários países do mundo não reconhece, outros aguardam as atas, enfim, detalhes procedimentais da eleição, e alguns poucos já reconheceram o resultado. Agora, qual é o cenário que a gente tem e qual a importância do Brasil nisso? A gente tem um longo processo até a posse do novo presidente e que vai ser um momento que, ao mesmo tempo, o Brasil deve buscar, e é interesse do Brasil, e isso tem efeitos importantes na economia venezuelana, é que a oposição reconheça o derrotado, reconheça o vencedor, e se busque aliviar as sanções. Isso não é simples, porque não é apenas um processo eleitoral, não é a questão apenas de contabilidade, é toda uma situação geopolítica delicada em volta disso. A Venezuela, como vários países ricos em recursos naturais, são pressionados, e no caso concreto da Venezuela, ela é muito mais pressionada pela aplicação das sanções e as restrições financeiras. Isso dificulta muito a economia da Venezuela, e uma recuperação econômica consistente, ela exige uma diminuição dessa pressão externa, que não é simples, porque ela não depende só da Venezuela, nem de um único outro ator externo, é toda uma complicação. O principal país que impõe sanções é os Estados Unidos, que também está num processo eleitoral, que limita muito a margem para a negociação. Por quê? A aplicação ou não das sanções, ela não tem como única variável a realização das eleições ou o reconhecimento da oposição. Ela tem variáveis que são externas à Venezuela. como o próprio processo eleitoral americano. Isso dificulta. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação, nos últimos anos, que os países da região, a maior parte deles, como o Brasil, a Colômbia, o Peru, o Chile, a Argentina, em uma outra conjuntura, de seis anos atrás, eles se afastaram da Venezuela, querendo derrubar o governo venezuelano. Então, para derrubar o Maduro, criou-se o Grupo de Lima e tentou asfixiar a Venezuela e prejudicou principalmente os venezolanos. Só que, depois disso, o peso político regional para o apoio à saída da crise da Venezuela diminuiu muito. E entraram atores extra-regionais que alguns já tinham peso, como a China e a Rússia, e outros tinham pouquíssima participação na Venezuela e passaram a tê-la, como é o caso do Irã e da Turquia, por exemplo. Então, a gente não está discutindo aqui uma eleição ou uma ata ou a verificação de uma ata. É um processo mais amplo. E que ele exige também muita paciência de um lado e uma leitura que não seja apenas do processo ou de um dia, de uma votação. É um tema mais estrutural. Então, é uma complexidade e talvez na Venezuela, mais do que em outros países, como o nosso próprio Brasil, a situação econômica depende muito do desembaraço da situação política. Mas, pensando nas sanções, que são o principal motivo da asfixia econômica da Venezuela, a economia deu sinal de melhora no último ano, um excerto equilíbrio, uma contenção da inflação, um aumento do poder aquisitivo da população. Você vê isso como uma... como se a Venezuela tivesse aprendido a lidar com esses obstáculos causados pela sanção e mais ou menos na linha de que Cuba deu o seu... da sua forma, ela conseguiu lidar com o que muita gente em Cuba chama de doença crônica, que são as sanções, que são impedimentos para o desenvolvimento da economia do país. Queria saber se você acha que é possível a manutenção dessa curva ascendente da economia da Venezuela caso as sanções, elas sejam mantidas por esse ou pelo próximo governo dos Estados Unidos. Certamente é um aprendizado. As sanções, elas foram desenhadas em 2014, quando o Congresso americano aprovou as principais medidas contra empresas e gestores da Venezuela. Mas, em 1516, como a prioridade do final do governo Obama era a abertura, em Cuba, elas não foram aplicadas. Logo depois da eleição do governo Trump, no fim de 16, ou seja, no início de 17, elas foram aplicadas com muita força e se acentuou em 19. Depois de vários anos, há certamente um aprendizado, mas parte da recuperação se deu pela pequena flexibilização que houve em novembro do ano passado e a recuperação de longo prazo sem acesso aos recursos que a Venezuela tem no exterior, sem acesso aos serviços de várias empresas que operam nos Estados Unidos e pelas sanções não podem operar na Venezuela, de manutenção de refinaria, de navios de transporte de petróleo, isso dificulta muito a situação da Venezuela. Por quê? Porque como foi desenhado por décadas e décadas a produção petroleira na Venezuela e a organização de distribuição para os principais mercados do mundo e o principal mercado do petróleo venezuelano eram os Estados Unidos, é toda uma estrutura produtiva que gerava um grau de interdependência com os Estados Unidos muito grande. A partir do momento que isso é rompido, o custo é muito alto e a Venezuela aprendeu em parte tem buscado alternativas só que são alternativas que são caras do ponto de vista econômico e logístico. Então o petróleo tem que ser enviado a muito mais distância, parte do petróleo tem que fazer transbordo em alto mar o que gera custos econômicos e eventualmente ambientais também altos e riscos, mais que custos riscos ambientais altos e ao mesmo tempo os países e as empresas que comercializam com a Venezuela como o risco é muito maior eles oferecem um valor menor também, então é toda uma engenhoca que prejudica a Venezuela, prejudica muito e boa parte dos ativos que a PDVSA tinha, que a PDVSA é a estatal petroleira da Venezuela, nos Estados Unidos por exemplo, eles foram transferidos para o Juan Guaidó ou utilizados e executados como garantia de dívidas que a Venezuela foi realizando nos anos mais difíceis, que ela ficou com acesso muito limitado a crédito, então ela passou a oferecer seus ativos como garantia, parte foi executado e parte foi apropriado pelos países que reconheciam o Juan Guaidó, então é toda uma arquitetura que dificulta muito a recuperação venezuelana, mas o país crescer 5% nesse ano é algo sensacional, mas considerando que parte de um ponto muito abaixo do que era a economia da Venezuela em 2012, 2011, 2010, antes do desenho das sanções em 2014. Falando desse período difícil da economia venezuelana, que começou por volta de 2013, mais ou menos, você acha que esse período do Juan Guaidó, quando ele assumiu esse protagonismo, não se concretizou a tentativa de se manter no poder, você acha que foi o período mais prejudicial para a Venezuela, como levando em conta as consequências que esse incidente teve para a economia e para a sociedade do país? Sem dúvida, basta ver os dados sobre migração para outros países e para o Brasil, há uma explosão, já existe a partir de 2017, mas há uma explosão em 2019, diminui um pouco em 2020 com a pandemia, pela situação específica do momento, e segue depois em 2022 e diminui em 2023 a partir das negociações e agora em 2024. Isso é muito claro, o pior momento da Venezuela foi o momento que para impor um novo governo do Juan Guaidó, vários países do mundo, entre eles o Brasil, tentaram asfixiar a Venezuela. Qual é o resultado concreto disso? Um sofrimento muito grande para a população venezolana, não necessariamente para o governo venezolano, porque essa é uma situação que acontece em vários países sancionados do mundo, o objetivo da sanção é derrubar o governo. Prejudica-se muito a população, especialmente os mais pobres, mas em termos relativos o governo fica mais forte. Por quê? Que é uma situação bem complexa, mas parte das exportações do país deixam de ir pelos canais tradicionais, porque as empresas estão sancionadas. Então, parte do ouro, por exemplo, do petróleo da Venezuela, ele não sai pelos canais oficiais, verificáveis, eles saem por canais alternativos. E a entrada desse recurso não entra necessariamente pelo Banco Central ou pela empresa de petróleo ou pelo Tesouro, entra também por canais alternativos que não são mensurados. Por isso é difícil inclusive mensurar o PIB da Venezuela. E esses canais alternativos, o que acontece? Eles são controlados muito mais pelo governo e a distribuição interna desses recursos é dentro do governo. Então, é um emaranhado muito próprio. A gente vê volta e meia que as sanções elas costumam não funcionar. É o que você falou. Elas têm um objetivo claro, definido, e esse objetivo raramente é alcançado por quem impõe as sanções. Tem a possibilidade de uma mudança nesse método de governança global, essa imposição de sanções que acabam fortalecendo governos e prejudicando a população? Isso é uma situação muito difícil de mudar porque ela parte os países que sancionam, principalmente os Estados Unidos, eles não têm uma política ou um entendimento da governança global como um espaço multilateral. É claro que não são todos os tipos de sanção que devem, não deve haver uma proibição mundial das sanções. isso não é a questão. É que as sanções elas devem ser limitadas aos momentos e situações que as Nações Unidas aplicam as sanções, que é a posição brasileira. O Brasil só adere a uma sanção quando isso é definido no espaço do concerto das nações, no principal espaço multilateral que são as Nações Unidas. Agora, no caso da Venezuela, assim como o de Cuba, as sanções são aplicadas unilateralmente. Então, os Estados Unidos decidiram aplicar as sanções contra a Venezuela. Provavelmente, isso não vai mudar no curto prazo porque esse país não tem interesse nenhum em deixar de aplicar sanções e ele não respeita as decisões, por exemplo, sobre Cuba, que é um caso notório, da Assembleia Geral a respeito do tema. em geral, 180, 190 países do mundo condenam as sanções e o embargo contra Cuba e mesmo assim os Estados Unidos seguem aplicando unilateralmente só com o apoio de Israel e dois ou três países dependendo de cada ano. Um dos anos, inclusive, no governo Bolsonaro, o Brasil apoiou os Estados Unidos ou votou contra a condenação das sanções. o que deveria ser feito, o que poderia ser feito entre os que defendem o multilateralismo e a atualização da governança global expressando a realidade atual que é muito diferente da realidade de 1944, 5, 6, quando foram organizados, quando foi organizado o sistema Nações Unidas, o Banco Mundial, a FMI, etc. é organizar espaços novos. Um deles, concretamente, que é um espaço de cooperação, de governança, inclusive, com um braço financeiro, é o BRICS. O BRICS é um espaço importante que ajudaria no médio prazo, no longo prazo, talvez, a evitar situações como essa. Esse é um ponto. E o outro é uma rediscussão da própria arquitetura financeira internacional e do uso de moedas. Então, como o comércio todo é feito em dólar, o sistema SWIFT, que bloqueia a Venezuela, bloqueia a Rússia também, Cuba, construir alternativas a esses espaços são fundamentais. Mas isso não está colocado com tanto peso para a situação concreta, específica, da Venezuela pensando nesse ano no próximo ano. São questões mais de longo prazo, mas que já são embrionárias. Esse é um dos pontos. Obrigado, Pedro. A gente faz um pequeno intervalo e volta em breve com o BDF Entrevista. A gente está de volta com o BDF Entrevista, que hoje entrevista Pedro Silva Barros, pesquisador do IPEA, para falar de Venezuela, especialmente os desafios econômicos enfrentados pelo país. Pedro, falando ainda do colapso econômico, a grande crise econômica que a Venezuela enfrentou e enfrenta, está melhorando, mas ainda dá para dizer que está em meio à crise gerada muito por causa das sanções dos Estados Unidos. Na sua opinião, o governo do Maduro poderia ter feito algo diferente, mesmo sendo sancionado? Existem erros que foram detectados, detectáveis, em que poderiam ter sido, ter levado a história para outro rumo, em termos econômicos, na sua opinião? É possível que sim, mas não é uma situação trivial. Eu entendo que a Venezuela, por muito tempo, inclusive eu participei de uma, nos anos de 2015 a 2018, eu fui diretor de assuntos econômicos da Unasul. Em 2016, portanto, já era o governo Maduro, só ia até, se você me permitir, recordar que eu acho que é importante para a tua situação. Eu cheguei ao Unasul em julho de 2015. No fim de 2015, em dezembro, houve uma eleição parlamentar na Venezuela. E houve a observação internacional da Unasul. Inclusive, era uma missão eleitoral que foi coordenada, presidida, o chefe da missão era o ex-presidente da República Dominicana, o Leonel Fernandes. Nesse momento, a oposição ganhou a votação. Participaram ali uns 15 milhões de eleitores. Inclusive, foi uma votação mais expressiva do que a de ontem por pouco. Foi o total de eleitores. E a oposição ganhou por uns 2 milhões de votos. Era uma eleição legislativa. rapidamente, o governo, e já era maduro, reconheceu o resultado e o reconhecimento internacional do resultado foi quase imediato. O que mudou de lá para cá? Muita coisa. Uma delas foi que, do ponto de vista da integração regional, houve uma paralisia e depois uma fragmentação da governança regional. Então, a gente não tem esses instrumentos. o Brasil teve, está aí em todos os jornais, tem um assessor, assessoria da presidência da república, do presidente da república que está em Caracas, mas não como observador eleitoral, analisando o processo das urnas com técnicos, isso não tem, não está, enfim. Na época, a UNASU tinha um conselho eleitoral estruturado e foram técnicos de vários países. Avaliaram o processo, expressaram que o processo ocorreu com tranquilidade dentro do que estava estabelecido, em seguida os países todos reconheceram o resultado, todos os países da região reconheceram o resultado daquela votação em dezembro de 2015. A situação econômica já não era muito boa, a inflação já estava, já era significativamente alta, as sanções dos Estados Unidos já estavam desenhadas e havia uma série de distorções, principalmente em relação aos subsídios exagerados, a gasolina, por exemplo, era quase grátis e uma dificuldade em organizar a distribuição desses recursos por meio de programas sociais que já existiam, eram exitosos, mas que eram exitosos num nível de bonança econômica que durou até 2012 aproximadamente que já não existia em 15. E naquele momento houve uma, depois da eleição, então o problema não foi na eleição, depois da eleição o governo tentou promover algumas medidas que na prática diminuíam o peso político do parlamento, isso gerou uma tensão política interna e foi construído com o apoio da Unasul um espaço de diálogo entre o governo nacional e a mesa da unidade democrática que reunia a maior parte da oposição, quase todos os partidos da oposição. Esse espaço tinha como mediador a Unasul, três ex-presidentes de outros países do mundo e a Santa Sé, o Vaticano. Foram organizadas mesas de trabalho e uma delas chamava mesa econômico-social, eu fui relator dessa mesa, então foram várias sessões de trabalho em semanas diferentes, nesse momento a secretaria-geral da nossa ficava em quito, eu fui várias vezes a Caracas e eu era o relator da mesa econômico-social com os cinco participantes do governo, cinco da oposição. Logo em seguida, por sugestão inclusive do coordenador dessa mesa, que era o ex-presidente da República Dominicana mesmo, que havia coordenado a missão eleitoral, Leonel Fernandes, com o apoio do secretário-geral da Unasul, que era o ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper, de economistas venezuelanos como Francisco Rodrigues e dos Estados Unidos como Marco Weisbrot, com o apoio de outros economistas notórios como o ex-ministro da Economia da Colômbia e ex-secretário executivo da CEPAL, o José Antônio Campo, enfim, vários, a gente fez uma proposta de estabilização solidária. A gente apresentou para o governo da Venezuela no fim de 2016. Ali a gente propunha uma unificação cambial, lenta, enfim, ali estava todo o programa, depois que o excedente dessa arrecadação vinda da diminuição dos subsídios seriam distribuídos de forma equitativa e generalizada por meio de um cartão que depois virou o carnê de la patria, que é um instrumento importante da Venezuela que é utilizado até hoje, mas o programa em si, geral, não foi executado. O Maduro não quis executar, ele optou por, inclusive trocou logo em seguida os principais atores na Venezuela que defendiam esse programa, que era o presidente do Banco Central, presidente da PDVSA e o ministro de Produção que era o vice-presidente da área econômica. Essas três figuras foram substituídas pelos que defendiam não mudar nada. Isso, na minha avaliação, a partir de hoje é muito fácil de falar, teve um custo grande para a Venezuela porque se acirrou a situação, as reservas despencaram, naquele momento a Venezuela tinha gerência, ela tinha poder sobre todos os seus ativos no exterior, situação que depois da crise com o Guaidó, o Grupo de Lima, enfim, o acirramento das sanções ela perdeu. Naquele momento era possível fazer, não foi feito. Eu avaliando a partir de hoje é um erro, mas obviamente que eu não tenho todos os elementos para, provavelmente o presidente Maduro considerou outras variáveis e inclusive se manteve no poder, talvez ele tivesse feito essas reformas e diminuído seu poder político e perdido a eleição seguinte, enfim, são outras variáveis, mas não foi feito. isso custou para a Venezuela muito, porque ele chegou na eleição em 18, fragilizado, foi uma eleição que boa parte da oposição pregou a abstenção, ele foi reeleito já com uma economia em declínio e não conseguiu porque um país ele necessita para ter o seu desenvolvimento, nem sempre é possível e nem sempre isso está definido só pelo país, mas ele precisa de algum acordo interno e de uma estabilidade interna e ao mesmo tempo de reconhecimento internacional. Deve-se trabalhar, é que é o que deve ser feito hoje na Venezuela, pactuar o acordo interno, não é simples isso, evidentemente, e logo o reconhecimento internacional que levaria ao alívio das sanções, enfim. Isso, naquele momento, em 16, tinha a mesa instituída e tinha um fôlego para se aplicar àquelas mudanças econômicas e um calendário eleitoral, enfim, isso não foi feito, ele optou por concentrar mais as decisões, tirar boa parte da, mudar a sua equipe do governo e ir para umas eleições e acabou vencendo as eleições, mas tendo dificuldade de legitimidade interna e um desastre em relação ao reconhecimento internacional. Que ele deve ser, claro, isso não é só a vontade dele, foi desastrosa a posição do Brasil. É como se o Brasil hoje, é uma analogia importante, se o governo brasileiro hoje não tem nenhuma simpatia pelo governo argentino. Se fosse para derrubar o Millet, asfixiar a Argentina, isolar a Argentina, isso, provavelmente, dificultaria muito mais a situação dos argentinos, talvez não derrubasse o presidente da Argentina e, no final das contas, quem paga é também o Brasil, porque a situação dos nossos vizinhos ruim é uma má situação para o Brasil. Então, a gente não deve fazer com a Argentina o que o governo Bolsonaro fez com o Maduro, certamente. Agora, isso não depende também só da boa vontade externa, tem fatores internos que são importantes, tem a posição do próprio presidente, do governo com a posição. o fato de chegarmos a uma eleição como a de ontem, com os dois lados, com expectativa de vitória, é muito meritório. O passo seguinte, que é o reconhecimento de quem perdeu, do resultado, de quem ganhou, talvez não seja um, não se está desenhando como uma situação simples, mas ela é o que se deve buscar agora nos próximos dias, semanas e meses. Isso tudo tem que ser negociado. O mundo, hoje, ele tem mais problemas, certamente, do que tinha em 18 e em 19, que foi a eleição do Maduro e, na sequência, a autoproclamação do Guaidão. É uma situação mais complexa na Europa, a tensão entre China e Estados Unidos, é toda mais complexa. Exige também muito mais paciência desses atores. Não é simples. É um pouco por aí que eu avalio. Pedro, e falando um pouco dessa asfixia que foi incentivada no governo Bolsonaro, dá para a gente mesurar, dá para ter uma ideia do quanto que o Brasil também perdeu com esse afastamento em relação ao vizinho, um parceiro econômico com a Venezuela? Sim, o Brasil perdeu muito. Olhando a partir de hoje, também é fácil dizer que a política que está no governo Bolsonaro cometeu erros, vários, mas eu diria que o maior desses erros, e não é só uma posição minha, inclusive de vários que trabalharam em posições importantes no governo Bolsonaro, que o principal erro foi retirar, fechar a nossa embaixada e retirar todo o pessoal diplomático, e não só diplomático, mas também militar, policial de inteligência, todos os funcionários públicos do Brasil, da Venezuela, consulado, enfim, tudo em março de fevereiro, março de 2020, ali nas vésperas da pandemia. Por quê? Mesmo por uma situação de... Os diplomatas são muito mais importantes quando não tem um entendimento automático. se todos concordassem, provavelmente o trabalho diplomático seria menos importante. A embaixada da União Soviética em Washington foi muito importante na Guerra Fria, assim como a embaixada estadunidense em Moscou. Os países não se gostavam, mas as relações diplomáticas estavam estabelecidas e isso provavelmente evitou que a situação descambasse para uma situação muito pior. o Brasil se omitiu em relação à Venezuela. Nós perdemos muito do ponto de vista econômico, nosso comércio bilateral com a Venezuela em 2007, 2008, 2009, 2010, era de 6 bilhões de dólares com 5 bilhões de superávit para o Brasil, 4 bilhões de superávit para o Brasil. O Brasil exportava 5 e importava 1, 4 bilhões de superávit. Isso despencou nos anos seguintes, principalmente de produtos industrializados. É um espaço que o Brasil perdeu, esse espaço foi ocupado por outros países do ponto de vista econômico, inclusive países extra-regionais. Mas também a gente tem brasileiros na Venezuela, ainda que tenha hoje muito mais venezuelanos do Brasil do que brasileiros na Venezuela, a gente tem brasileiros que moram na Venezuela e que ficaram desatendidos do ponto de vista consular, não podiam, por exemplo, ter acesso a um passaporte, enfim. E a gente perdeu a informação real, a gente teve que terceirizar as nossas informações sobre o que acontece na Venezuela. Então, a gente tinha informação de outros países que mantinham representação lá. Mas isso é uma situação que é totalmente inadequada para o Brasil, porque o Brasil tem interesses próprios. A Venezuela tem 2 mil quilômetros aproximadamente de fronteira com o Brasil. Tem toda a questão do essequibo. A Venezuela reivindica território da Guiana, da República Cooperativa da Guiana, que é um país fronteirista com o Brasil também. E a estabilidade daquela região interessa muito ao Brasil. O Brasil importava para Roraima a energia de Guri da Venezuela para o abastecimento de Roraima desde 2001. Em 19, o Brasil rompeu o contrato de compra e passou a produzir por termoelétrica a gás, gás que a gente importa dos Estados Unidos vai até Roraima com custo ambiental logístico e econômico altíssimo. Então a gente paga ou pagou durante os anos de 20, 21, 22, seis vezes mais para gerar por termoelétrica a gás do que a gente pagava importando energia hidrelétrica limpa da Venezuela. Então tem muitos custos. E ao mesmo tempo outros países passaram a atuar mais na Venezuela, inclusive em temas que são sensíveis. Então a Venezuela asfixiada pela Europa, Estados Unidos e os países do grupo de Lima, ela foi buscar oxigênio em quem oferecia. A Turquia comprou muito ouro, o Irã forneceu vários produtos industrializados, a Rússia deu o suporte militar e aprofundou a sua cooperação militar, a China é o principal credor da Venezuela de longe. Então o que acontece? Esses países estão envolvidos em disputas geopolíticas muito maiores e a questão sul-americana e da Venezuela é um detalhe, só que a ação desses países elas podem ser pautadas, a ação desse país na Venezuela por disputas e situações que estão fora da região. Então esse é um problema para o Brasil também. Então a forma que a gente tem para dissuadir, repelir essa potencial ingerência extra-regional é manter a região como uma zona de paz, aumentar a nossa cooperação, interdependência, desenvolvimento com a Venezuela, com a Guiana, enfim, isso com infraestrutura, com comércio, com cooperação e a estabilidade econômica, social, política, migratória da Venezuela interessa muito ao Brasil. Então a gente deve atuar nesse sentido. Isso é uma questão de Estado, independente de quem for ou quem seja o presidente da Venezuela ou da Guiana ou da Colômbia. Essa aproximação da Venezuela com países como Irã, China, Rússia, na sua opinião chegou num... Ainda tem mais o que avançar? Pode se tornar uma opção econômica interessante para a Venezuela ainda mais? Pode crescer essa parceria? Ou você acha que chegou numa espécie de teto pela distância ou por outros fatores? Não, ela pode crescer e se a Venezuela ficar isolada, indubitavelmente ela vai crescer, porque a Venezuela tem muitos recursos, ela tem uma posição geopolítica muito importante ali no Caribe, próxima a Cuba, próxima aos Estados Unidos. tem alguns países, por exemplo, a Rússia, que é uma das principais potências militares do mundo, está em guerra na Ucrânia contra a OTAN, contra a Ucrânia, e a Ucrânia conta com o apoio da OTAN, e hoje, no momento, nessa semana, há uma fragata russa atracada no porto de Laguaira, próxima a Caracas. Isso não tem, não há nenhum tipo de crime ou de ofensa, o Brasil recebe embarcações militares de vários países do mundo, dos Estados Unidos, da França, com alguma frequência. Isso em si não é um problema, mas claro que não é uma situação comum. No período eleitoral, uma fragata que atravessou todo o Atlântico, esteve em Cuba e no momento da eleição está lá. Obviamente, isso não é, por acaso, é uma sinalização. Pode, sim, aumentar, mas o interesse do Brasil é, na minha avaliação, que é a diretriz de nossa política externa e da nossa política externa também para a região. Nossa política externa equidistância entre os principais polos de poder, Estados Unidos, União Europeia, China, mas não é um, e sem alinhamento automático, mas não é simplesmente não alinhar, é um não alinhamento ativo, e esse ativo é a integração regional e é construir agenda positiva com esses principais polos de poder. Agora, a forma de dissuasão militar é ter o espaço de cooperação sul-americana. A pior situação para o Brasil é não ter a governança regional, não ter instrumentos como a UNASUR e que países da região em separado tenham alianças profundas e automáticas com potências extra-regionais. Então, se a Venezuela ter uma aliança profunda com a Rússia e China, provavelmente ela vai levar que a Guiana ao lado, que pode se sentir ameaçada com essa aliança, faça o mesmo com os Estados Unidos. Esse cenário é terrível para o Brasil, porque isso aí levará a que esses espaços sejam vulneráveis a tensões que são decididas extra-regionalmente. Então, a posição do Brasil, que é difícil, mas deve ser trabalhar pelos espaços de governança regional e que a nossa negociação com polos de poder fora seja a partir dos espaços regionais. Então, a gente pode cooperar militarmente e em defesa com polos externos, mas de preferência em conjunto. A gente pode negociar infraestrutura ou apoio à infraestrutura com países e polos de poder extra-regionais, mas de preferência em conjunto. Isso vale, que é uma discussão que o Brasil vai fazer no fim do ano com a visita do presidente da China, por exemplo, que é a eventual adesão do Brasil à rota da seda. O Brasil deve negociar com a China, mas a adesão à rota da seda simplesmente uma adesão passiva, sendo que países da região como a Colômbia e o Paraguai não fazem parte, isso pode levar a que tenha projetos de infraestrutura que conectem alguns dos países à China sem passar por esses que não fazem parte. Isso não é adequado. A gente deveria recuperar o nosso espaço de governança regional, reconstruir o que foi a IRSE e o COSIPLAN e a partir disso negociar com os principais polos de poder projetos de infraestrutura que nos integrem e não nos desintegrem. Isso vale muito para aquela área da Guiana. E sem infraestrutura o risco de um conflito por território aumenta muito. Agora, com infraestrutura integrada, com interdependência, com estrada, com projetos em conjunto, conexão elétrica, hidrelétricas, transmissão, isso poderia nos ajudar e traria mais estabilidade para a região. Obrigado, Pedro. A gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil de Fato Entrevista. Nosso entrevistado dessa vez é Pedro Silva Barros, pesquisador do IPEA. Pedro, quais são as áreas, na sua opinião, que o Brasil pode se beneficiar mais de uma parceria com a Venezuela? A gente fala de petróleo, a gente fala de energia, mas a gente tem que falar cada vez mais também de transição energética, de mudança na matriz. Você vê possibilidades de alguma parceria interessante com a Venezuela nesse tema? Com certeza. O Brasil tem muito interesse, a Venezuela também, no desenvolvimento de uma área geográfica que eu gosto de denominar, embora isso não seja muito comum, mas como Ilha das Guianas, que engloba o estado do Amapá, toda a Calha Norte do Pará, do Amazonas, Roraima, os estados da Venezuela de Bolívar e Delta Macura, ou seja, o que está para o sul do rio Orinoco, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Toda essa área forma uma ilha, que é a maior ilha marítimo fluvial do mundo. Por quê? Porque o rio Orinoco, ele tem uma conexão natural com o rio Negro, que por sua vez está no Amazonas, enfim, que é pelo canal Caciquiare, que é um braço de 324 quilômetros aproximadamente, que é uma situação geográfica única do mundo, que em alguns meses a água corre, alguns meses do ano, do Amazonas para o Orinoco e outros meses do Orinoco para a Bacia Amazônica. Então toda essa área é uma ilha. Eu entendo e conheço bastante bem essa área, já fiz vários estudos sobre isso, mas eu entendo que essa área tem que ser integrada. Ela é ao mesmo tempo uma área de enorme biodiversidade, é Amazônica, a maior reserva de biodiversidade do mundo, e também de enormes reservas minerais e de hidrocarbonetos, porque ela pega toda a região agora da Guiana, inclusive marítima, porque a Guiana é o país do mundo que mais cresce, mais tem crescido nos últimos quatro anos, 40, 50% ao ano, e inclui a margem equatorial também, as nossas reservas de petróleo na Foz do Rio ou Iapoque, que muitas vezes se chama de Foz do Amazonas, equivocadamente na minha avaliação, mas nessa área toda ela é absolutamente desintegrada e tem muito espaço. por exemplo, a gente tem, o Brasil, tem uma matriz energética bastante limpa, uma das mais limpas do mundo, principalmente pela hidroeletricidade, e a gente construiu nas últimas décadas várias hidroelétricas na Amazônia, que são objetos de questionamento, inclusive várias delas, mas é sempre ou principalmente na Calha Sul do Amazonas, então na Calha Sul do Amazonas está lá, Giral, Santo Antônio, Tucuruí, Belo Monte, enfim, todas na Calha Sul. Mas a Ilha das Guianas, ou seja, a Calha Norte do Amazonas, entre o Rio Amazonas e o Caribe, a época de chuva, o período, o regime pluviométrico, ele é oposto e, portanto, complementar à da Calha Sul, ou seja, quando não está chovendo lá nas nascentes dos rios onde estão essas hidroelétricas todas que eu mencionei, o Rio Madeira, o Rio Tapajós, enfim, o Rio Tocantins, quando não está chovendo lá, está chovendo muito na Guiana e no Suriname, então tem uma complementariedade muito grande, inclusive na Venezuela, no Rio Orinoco, lá nas hidroelétricas do Baixo Caroni, que é a Fluente Torino, por exemplo, o Guri, que é uma das maiores do mundo. Então, se a gente tem um desenvolvimento hidroelétrico na Guiana, no Suriname, a complementariedade é enorme no Brasil e aumenta a nossa segurança energética e a deles, porque nos meses que lá vai estar produzindo mais, a gente compraria e nos meses que a gente tem excedente, a gente venderia. Então, um anel ali de transmissão elétrica e o desenvolvimento de hidroelétricas na Guiana e no Suriname é muito importante, esse é um fator. Tem um outro fator é que a Amazônia tem um enorme potencial para o transporte hidroviário e a gente não tem estudos significativos para o transporte hidroviário entre o Brasil e a Venezuela. Esse canal que eu mencionei, o Caciquiari, o Francisco de Orediana, que é um espanhol, que foi um notório espanhol que esteve aqui nas Américas no século XVI, ele percorreu e atravessou o Caciquiari. Depois, o Humboldt, o Alexander von Humboldt, que é o pai da ideia de natureza, tal como a gente entende hoje, o alemão é biólogo e uma figura extraordinária, ele chegou à fronteira do Brasil, não entrou no Brasil, mas chegou à fronteira do Brasil pelo canal Caciquiari no ano de 1800, ele percorreu o canal Caciquiari do Orinoco até o Rio Negro. Inclusive, é nessa viagem em 1800 que ele desenvolve a ideia de natureza, que entende que o homem é parte de um todo maior, enfim. Agora, qual é o principal estudo que existe sobre a navegabilidade do Rio Caciquiari, com duas reclusas, enfim? Foi feito pelo Corpo de Engenharia do Exército dos Estados Unidos em 1943, para exportar borracha do Brasil para o Caribe, para os Estados Unidos, sem necessidade de passar pelo Atlântico em guerra. Desde então, ainda que, claro, hoje as questões ambientais devem estar no centro da agenda de infraestrutura, ali é toda uma região complexa e a discussão sobre a navegabilidade lá também é complexa, mas a gente não tem sequer os estudos, a gente não conhece exatamente aquela área tão importante. Esse é um ponto. E a região... Desculpa te cortar, por que isso, na sua opinião? Por que tem tão pouco interesse em promover uma conexão maior, fazer estudos de viabilidade? Parece tudo uma grande oportunidade perdida e é repetidamente perdida, isso por governo após governo. Por que você acha que... Porque a gente passou... É parte da nossa herança colonial também, de separação entre a América portuguesa e a América hispânica, a nossa própria constituição geográfica foi historicamente muito concentrada no Atlântico, então, boa parte, mais da metade da nossa população está em uma faixa de 50, 70 quilômetros do litoral, mais de 70% do Brasil, dos brasileiros estamos nessa área. Eu tenho em Brasília, então, já distante, mas a maior parte dos brasileiros vivem próxima à faixa atlântica e desde 1500 até 2000, o centro do nosso comércio, o destino das nossas exportações era o Atlântico Norte, algo que não é mais hoje, tem uma mudança do comércio mundial em direção à Ásia Pacífica. E a produção do Brasil também avança o Oeste, avança o Norte, e certamente a gente agora tem a oportunidade de recuperar esses caminhos perdidos, mas são fatores históricos e hoje a gente está numa situação que é, isso é interessante, se você me permitir uma recuperação maior aí da história econômica, inclusive da Venezuela que tem muito a ver com a nossa situação atual aqui, que o nosso principal economista Sácio Furtado teve duas vezes na Venezuela por bastante tempo, uma em 57 e outra em 74, e ele era o governo Pérez Jiménez, que era um ditador em 57 da Venezuela, um militar, era um governo autoritário, depois um governo democrático, o primeiro governo do Carlos Andrés Pérez, nos anos 70. e esses dois, os estudos que ele fez sobre a Venezuela estão reunidos, publicados pelo Centro Internacional Sácio Furtado, e essa publicação deve ter um, quase 20 anos, 15 anos, 16 anos, com o título de subdesenvolvimento com abundância de divisas. Então, era tanto petróleo que anestesiava as elites e passava a ter um consumismo grande de produtos processados internacionais e ficava uma situação muito acomodada de exportação de matéria-prima. O que a gente vive hoje no Brasil, com um avanço extraordinário do agronegócio, produção de soja, milho, algodão, que o Brasil passou por ser o principal exportador do mundo, de carne, que o Brasil hoje é o principal exportador de carne congelada do mundo, muito à frente, de segundo lugar, a gente tem uma situação que, do ponto de vista da nossa balança comercial, é muito cômodo, mas, ao mesmo tempo, é muito fácil e anestesia a possibilidade de industrializar os nossos produtos, enfim. É a situação que a gente vê hoje nos estados que também são os estados mais conservadores do Brasil, do ponto de vista cultural e político, mas que tem um acumulado muito recurso. O Mato Grosso é o principal exemplo, mas também o Mato Grosso do Sul, Rondônia, enfim, tem tido um avanço importante nos últimos anos em relação à produção, mas isso não se converte ainda, e espero que passe a ser, em industrialização e processamento, que é uma situação que, não sei se você está em São Paulo, mas o meu estado de origem é São Paulo, e é que é o que São Paulo viveu há 100 anos, então era um estado cafeeiro, numa situação bastante cômoda, quando houve os choques adversos, enfim, e foi necessário produzir internamente, conseguimos industrializar, e o Brasil passou ali um período entre 30 e 80 com um enorme avanço industrial e melhorou a sua posição no concerto das nações. Agora, nos últimos anos, a gente vive um processo de desindustrialização, mas é uma desindustrialização amenizada e anestesiada pela bonança em minério, de ferro principalmente, fruto, em petróleo, boa parte bruta, infelizmente, e em produtos ligados ao agronegócio, que é uma situação que a Venezuela viveu por muito tempo e sofre as consequências da não industrialização e de fazer a sua economia mais complexa, que não é um tema do Chaves ou do Maduro, é um tema estrutural da Venezuela. Perfeito, Pedro. Muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, e até a próxima. Valeu. Muito obrigado, satisfação. Esse foi o BDF Entrevista, o programa vai ao ar toda terça-feira, às 9h15 da noite, na TVT e no YouTube. Além, claro, você pode ouvir no seu tocador favorito de podcast. Um abraço. e aí e aí Obrigado.